Olá meu povo bonito, tudo bem com vocês? Vamos à revista da Eudora do ciclo 3 de 2023. Sim gente, eu ainda não tenho a data, tá bom meus amores? Acabei de receber aqui a revista, tá? Então já começamos com o novo Ciaje Glow Expert, tratamento polimento, brilho espelhado de longa duração. Gente, eu tô vendo a revista aqui junto com vocês, tá bom gente? Então eu vou estar assim meia perdidinha por enquanto. Linha 100% vegana para todos os tipos de cabelos, nova fragrância. E nós também temos lançamento dos refis da linha Lapiel também, 33% de desconto. Temos seleção especial de 20% de desconto. Carnaval Nina Secrets, promoção Neo com 33% também. Ó, nova linha Glow Expert, fio extremamente brilhante por 72 horas. Meus amores, eu vou focar em lançamentos e nas promoções, tá? Então a nova linha aqui vai vir toda na promoção. O Living, R$ 41,99, máscara R$ 59,99, shampoo R$ 31,99, condicionador R$ 34,99 e aqui o combo com o Necessaire, R$ 124,99, que é o shampoo, condicionador Living e Necessaire. E temos outro kit, que é o shampoo, condicionador Living e por R$ 104,99. Aqui lançamento Lapiel, nova fórmula. Então temos aqui os refis. Então vamos lá, ó, R$ 34,99. Sério Concentrado Buster de Biocolágeno 25ml, R$ 35,99. Lançamento aqui também. E temos o como se você levar o shampoo, shampoo, comprando aqui shampoo, o hidratante mais o refil, sai por R$ 67,98. Então nós temos aqui seleção especial com desconto inédito. Gente, vou fazer a festa. Nós temos aqui o Velvet Authentic por R$ 79,90 e o hidratante por R$ 31,99. Nós temos aqui o Eudora H, Red, por R$ 79,90. Temos aqui o antitranspirante, levando 4 aerosóis, pague somente 3, tá? Saindo R$ 25,49 com desconto. Aqui, deixa eu ver, proteção térmica, aqui não temos promoção. Qualquer coisa dá uma pausinha aí na tela, tá, gente? Vocês sabem que agora no YouTube dá pra vocês ampliarem, tá, gente? Aí na tela de vocês. Se vocês fizerem assim, ó, com o dedo, ó, vai aumentando também pra vocês aí a tela. A nova função, não sei se todos vocês já sabem. Então qualquer coisa vocês podem dar uma pausa e ampliar pra ver tudo direitinho, tá? Como eu vou focar em lançamentos e promoções, tá? Se, gente, eu passar batido algum, me perdoe. Como eu falei, tô vendo a revista aqui junto com vocês. Aí eu falei, gente, eu tenho que mostrar pra vocês, rápido, pra vocês verem todas as novidades, lançamentos, enfim. Nós temos aqui a linha Combate ou Freeze, 72 horas sem freeze. Então nós temos aqui o shampoo mais condicionador, sai por R$ 64,99 e a máscara por R$ 57,99. Magic Spray por R$ 38,99, creme de pentear defrisante R$ 41,99. Aqui temos promoção na Necessaire por R$ 20,99. Então praticamente a linha, né, da Aciage está mais só o lançamento, né, na promoção e aquelas outras que eu mostrei aqui pra vocês. Pelo que eu tô vendo por enquanto, né? Aqui nós temos da linha Instance promoção, linha Carité Shampoo. Ah não, é só o óleo capilar R$ 34,90 e a máscara R$ 41,99. Gente, essa linha de frutas vermelhas é uma delícia, não tá na promoção. Que pena, ia pegar, que eu amo. O cabelo fica mega cheiroso. Carnaval Nina Secrets. Temos a paletinha, mas não tem promoção, ó. Essa paleta eu tenho, gente. Essa purple é linda demais. Aqui também não temos promoção. Temos promoção aqui do Batom Gloss, R$ 34,99. Temos a base líquida Hydra Glow por R$ 54,99. E a esponja de maquiagem por R$ 39,99. Aqui nós temos a bruma fixadora por R$ 39,99. É nova essa bruma, né? Não tinha visto. Faz um tempinho que eu não vejo os catálogos da Eudora. Nós temos aqui a base multifuncional por R$ 49,99. Corretivo por R$ 39,99. E a esponjinha R$ 27,99. Aqui no Prime Facial, Hydra Blur por R$ 54,99. Nós temos aqui o iluminador por R$ 59,99. O pincel multifuncional por R$ 39,99. E a necessaire por R$ 39,99. Nós temos aqui a linha de cuidado, tá? O serum. Tudo da linha Nina Skin, tá? Da Nina Seekers, que eu tô mostrando aqui pra vocês. R$ 74,99. E o creme renovador por R$ 70,99. Alguém já usou? Gostaram? Enfim. O kit skin aqui, o demaquilante, o gel de limpeza, o hidrogel. Hidrogel R$ 69,99. E a faixa de cabelo R$ 39,99. Olha que legal. Aqui nós temos o esfoliante por R$ 42,99 na produção. Nossa, gente, que barulho que fez aqui. Leveu um susto. Aqui nós temos a nova fragrância aqui da Nina Seekers. Então, o perfume tá saindo por R$ 129,90. Aqui, se você levar o perfume e a loção, vai sair por R$ 164,90. Temos uma economia aqui, não temos promoção. Também não temos. Não temos aqui também. Também não temos. Eu tô passando aqui, tá, gente? Qualquer coisa, como eu falei, só dá uma pausa ou dá um print na tela. Aqui nós temos acessórios. Bracelete dourado por R$ 34,90. Bolsa de mão R$ 34,90. Chaveiro R$ 29,90. O outro também chaveiro que um é o... É diferente, né? R$ 29,90 o chique e o pompom R$ 29,90. E a bolsa de mão R$ 59,90. Aqui não temos promoção. Aqui também não. Consegue o baile. Também não tem. Ah não, temos promoção aqui, ó. Batom líquido e mate tinte por R$ 29,99. Nossos batons da Eudora são muito bons. Eu adoro. Comentem aqui quem é fã dos batons da Eudora. Gel secativo R$ 21,99. Nós temos aqui o Hidra Mineral Geo Hidratante por R$ 63,99. Só esses na promoção. Eudora agora com bastante produtos faciais, né? Bem bacana. Aqui nós temos lançamento. Ó, condicionador R$ 23,99. Ah, é linha nova. É o Dora Baby. Condicionador R$ 23,99. Só o condicionador que tá... Ah, é que só o lançamento é o condicionador. Sabonete em barra R$ 17,99. É todos os lançamentos, hein, gente? Mas só esses itens que estão na promoção. Aqui nós temos Eudora Velvet. Deixa eu ver se são todos na promoção. Não só o Authentic por R$ 79,90. Aqui as loções perfumadas R$ 31,99. Aqui não temos promoção. Temos promoção aqui no Eudora Unique por R$ 169,90. Aqui, Eudora Kismi, o único que vai estar na promoção é o Rocha Impulso por R$ 69,90. Os demais continuam R$ 79,90. Aqui não temos promoção. Aqui temos promoção no La Victoria Intense por R$ 169,90. É só um ou os dois? Ah, não. O que tá normal, tá? O La Victoria é normal, R$ 169,90. O Intense não está na promoção. Aqui nós temos o acetinado por R$ 75,99. Aqui, ó, creme, desodorante, hidratante, mais sabonete líquido. Sai por R$ 72,99. Aqui temos promoção no Estense. Tradicional por R$ 59,99. Antitranspirante R$ 25,49. Leve quaisquer quatro aerosóis e pague somente três. Tá? Então, ele sai, o valor alimentário R$ 33,99. Então, vai sair cada um R$ 25,49. É isso, né? Aqui nós temos o Aldaz por R$ 169,90. O Combo Impression por R$ 74,90. Espuma de barbear R$ 44,49. O gel pós-barba R$ 46,99. Aqui nós temos promoção Neodora H. Ah, isso aqui nós já vimos, né? Lá no começo, R$ 79,90. Temos promoção aqui no Volpe por R$ 109,90. Aqui temos promoção no Rumo por R$ 89,90. O Serum Booster Booster, né? É da Lapiel, que nós já vimos também R$ 35,99. Aqui os refis, né? Que vão sair R$ 34,99. Levando o hidratante de mais um refio, sai R$ 67,98. Gente, é nova fórmula também, né? Acho que eu vou pegar pra testar a nova fórmula e trazer aqui pra vocês. Então, aqui todos, tá, gente? Do refio e aquela promoção junto com o hidratante. Aqui temos promoção da linha Instance. A Carité, o hidratante de mão R$ 16,99, o hidratante para os pés R$ 24,99, o sabonete em barra R$ 25,99. Aí nós temos aqui a manteiga corporal por R$ 35,99, de Carité, continua de Carité também. E a loção desodorante hidratante por R$ 30,99. Aqui, linha de baunilha, sabonete esfoliante por R$ 30,99. E é isso, meus amores. Essa é a revista do ciclo 3 de 2023. Espero que vocês tenham gostado bastante. Um grande beijo no coração, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, gente!